O Teresina dominou as melhores jogadas do primeiro tempo. Logo aos 10 minutos, a Ana Caroline levava perigo nessa bola que a goleira Brenda precisou se esticar toda para defender. Aos 18 minutos, frequentando muito a grande área do Fluminense, as meninas do Teresina arranjaram um pênalti na Sara. A Ana foi para a cobrança, fez gracinha e mandou para fora. Chance desperdiçada de abrir o placar no LM. Aos 35 minutos, a melhor jogada do primeiro tempo. No cruzamento, a atacante do Teresina mandou essa bomba para a defesaça da goleira Brenda. Vale a pena rever o lance. Na segunda etapa, o Flu voltou mais ligado no jogo. E aos 5 minutos, numa descida rápida da equipe, o juiz marcou o pênalti para o Tricolor. Na cobrança, Sereia chutou para marcar. Fluzão, 1 a 0. É, mas o Teresina não se abateu. Aos 12 minutos do segundo tempo, Luzia empata o jogo. 1 a 1. E no minuto seguinte, num roteiro emocionante, a virada do Teresina. Maria Gisele, de fora da área. A bola, caprichosa, foi na trave, mas entrou. 2 a 1. O terceiro quase saiu no erro da defesa do Flu. E a Railane mandou de cabeça. Mas a Brenda estava atenta. E também, aos 29 minutos, no kick da bola, a Railane foi esperta e quase marcou. A Railane estava mesmo inspirada. No lance seguinte, ela até chegou a marcar o terceiro, mas o Bandeirinha anotou impedimento. Tão atuante no jogo, a atacante não tinha deixado ainda o dela. Mas no finalzinho da partida, deu certo. Railane marcou o terceiro do Teresina. Agora, 3 a 1. Ainda teve tempo para o Flu diminuir o placar com a Ingrid. Mas a partida terminou mesmo em 3 a 2 para o Teresina, o finalista do Piauiense Feminino. Agora, a equipe se prepara para enfrentar as Abelhas Rainhas no domingo. A gente lutou até o último segundo e conseguimos aí os gols, graças a Deus. Toda honra e toda glória seja dada a ele. E agora é final, né? Agora é trabalhar para que possamos chegar na final de cabeça erguida e possamos ser campeão. Todo jogo para nós é uma decisão, independente de qual seja com quem ou qual seja a partida. Eu mentalizo as meninas da responsabilidade que é. Primeiro, enfrentar um adversário, sabendo que lá tem um oponente que vem com a mesma intenção que nós. Entendeu? Então o time está de parabéns. Temos que consertar alguma coisa, porque eu não gostei do primeiro tempo do meu time, que não combateu. Entendeu? Deixou eu jogar livremente. Quando eu penso, eu executo. Então, quando eu não deixo pensar, não tem como eu executar. Mas meu time foi omisso no primeiro tempo. Entendeu? Agora, nós temos que corrigir, porque são grandes equipes de uma maneira geral. Está de parabéns o time do Teresina. Está de parabéns as meninas. Parabéns para todo o campeonato que foi feito pela federação. E todos aqueles que participaram, não só o Teresina, como todos aqueles integrantes do campeonato Piauiense. Um, dois, para a Teresina! Um, dois, para a Teresina! Um, dois, para a Teresina!